Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e hoje estamos aqui com um jogo diferente, um jogo chamado Raji. Acabei perdendo aqui a historinha do começo, porque a cutscene começou logo que eu comecei o jogo aqui e não tava pronto pra gravar. Mas o jogo, eu tenho uma explicação aqui ó, é um jogo de ação e aventura ambientado na Índia Antiga. Uma jovem chamada Raji, que é essa daqui, foi escolhida pelos deuses para se contrapor aos demônios que invadiram o reino humano. Exatamente, seu destino, resgatar o irmão caçula, irmão caçula e enfrentar Mahabalazura, Senhor dos Demônios. Que é o que aconteceu no começo aqui da cutscene e tudo mais, e agora a gente viu aqui que ela perdeu o irmão dela. Mano, parece um jogo muito interessante, gráficos extremamente bonitos, então simbora. Bom galera, vamos lá. Se você se interessou pelo jogo, primeira coisa, primeiro link aqui da descrição, dá uma olhada no jogo lá, que aparentemente parece ser muito bacana. Esse vídeo também tá sendo patrocinado por eles, então muito obrigado. E é isso aí, se você por acaso não se interessar no jogo, dá um clique lá que você apoia o canal já de início, beleza? Beleza? Então mano, gráfico muito bonito, muito bonito. Apertei ESC aqui ó, tá em português o idioma, tá apesar da voz não ser mais a legenda e tudo mais, tá em português, então ótimo. Isso daí já dá um grau pra nós aí né. E ó, tudo no alto aqui, show de bola, só bora. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui ó. Enquanto ela tá meio perdida, aconteceu ali um bagunhão lá e pá. Que a gente só vai andando. Acho que daí conforme for acontecendo vai rolando aqui os novos comandos que a gente tem do jogo né. Vamos descendo aqui. Mano, parece que destruiu tudo mesmo mano. Olha aí que da hora. Ah, ela não sabe onde tá. Ah, ela não sabe onde ela tá. Tá, beleza. Tá começando, agora começou a andar mais rápido. Olha o ambiente que bonito mano. Gostei mano, gostei. Ela é tão jovem. Vixu. Uma criança. Lembra o que disse Shiva? Cadê? É muito peso para se colocar nas costas de um mortal. Será que essa aí aguenta? O tempo dirá. Durga. Rapaz, eu não faço a menor ideia da onde eu tô. Mãe Durga, preciso de ter agora. Será que essa aqui é a Durga? Cutscene. Cutscene. Olha que da hora. Mano, que jogo bonito mano. Não é aquele gráfico absurdo, mas... É o suficiente para ficar muito bonito mano. Que da hora. Ah, que da hora. Cutscene tem tipo esses fios assim, conectados, sabe? Como se fosse alguém movendo assim. Eu já vi isso em outros lugares também. Acho muito da hora isso aí. Seu irmão e outras crianças foram levados pelos Gadazuras. Gadazuras. Disse a ela para ser forte. A jornada ia ser difícil e cheia de incógnitas. Bravo. Dei-lhe o Trishul. Minha arma mais poderosa recebida de Shiva. Nossa, ela deve ser então a mulher mano. Com serenidade e força de Raji. Seria a salvação do irmão. Então agora a gente tá com... Ó. Pegamos aqui a benção de Durga. A arma parece... Ah, olha que da hora. Encolheu a arma. Sumiu a arma. Acho que tipo tá com ela e aparece só no momento certo, tá ligado? Da hora. Vamos ver. Tô apertando outros botões aqui pra ver se faz alguma coisa, mas por enquanto nada. Opa. Ah, o espaço dá a cambalhota e também pula. Se eu... Ah, não tem como cair eu acho, ó. Tá vendo? Não tem como cair. A gente chega na beirada e pula. Apertei E porque monstro ali e morri. Mas é porque tem o lugar certo, mano. Não acredito, cara. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Ah não, é pra lá. Será que vale a pena ir dando a escambalhota ou só demora mais? Não, acho que compensa sim. Vamos pular pra cá. Pular pra cá. Daí agora vem pra cá. Já tá me lembrando sabe o que? Prince of Persia. Exatamente. Príncipe da Persia. Mesmo estilão. Opa. Bebe uma aguinha aqui. Tá ruim, então. É o botão de interação pra várias coisas, então. Ela tem a chama. Sim, é preciso dosá-la. Mas sem essa chama, ela já teria desistido. É, força de vontade, galera. Vamos pular aqui. Que da hora, mano. Muitos mortais não teriam a coragem de escalar. Subiu aqui. Pulou. Mirou pra lá. Pulou. Pulou pra lá. Agarrou. Pulou pra lá. Mano, já vi que eu vou jogar muito de jogo. De verdade. Gosto muito de jogo assim, cara. Gosto demais. Um dos meus jogos favoritos, inclusive, é Prince of Persia. Mas não dos antigos. Apesar de eu ter gostado muito dos antigos. Eu gosto muito da trilogia que teve. E eu tô... Não, apertei o botão errado. Ai, apertei o botão errado. Era pra apertar espaço. Apertei E, mano. Ai, vou ter que voltar. Vou ter que voltar. Ah, não. Pelo menos é aqui. Pelo menos é aqui. Caramba, apertei o botão errado, mano. Mas aqui é de boa. Pula pra cá. Então, eu gosto muito de jogo assim. Tem um certo parkour. Tem todos esses negócios. Tomb Raider é um dos meus jogos favoritos também. Então, assim. Tem todo o esquema aqui da escala e tudo mais. Então, já me chama, sabe? Já me chama. Vamos lá. Ah, tem habilidade de infância. Uma coisa é escalar uma coluna. Outra coisa... Outra bem diferente é enfrentar um demônio. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque ela sabe o que atacou ela, entendeu? E ela tá indo atrás, sabendo o que que é. Então, olha lá aí. A gente terá de enfrentar os demônios. Acho que se comp... Ela empenhou o Trishul, que se mostrou uma dádiva poderosa. Ela carregava as bênçãos de Brahma, Brahma, Vishnu e um e o outro. E seria de grande valia contra o terrível adversário. Ah, a Yag matou. Ah, mas também era uma grande responsabilidade. Para manejá-lo, era preciso força, coragem e fé. Mano, será que isso que a gente tá vendo, na verdade, não é uma representação do futuro? Meio que, tipo assim, é um spoiler já do jogo lá para o final, mas a gente não sabe que é um spoiler. Seria da hora, hein? Aqui, ó, tá vendo? Liberamos aqui, perguntando do irmão. Pra onde eles vão? Ah, se esconderam ali. Boa. Agora começou aqui a ter vários caminhos, tá vendo? Um caminho lá, um caminho cá. Eu vou pra cá pra ver se tem alguma coisa interessante. Mas tem um caminho longo, tá vendo? Pode ser que o caminho seja lá mesmo. Eu nunca sei, cara. Ah, aqui, agora eu consigo usar pra atacar. Tá. Ah, tá. O botão direito tem esse poder mais forte aqui. Tá, eu vou entrar ali primeiro. Eu vou entrar ali primeiro porque me parece que ali é o caminho... Não é o caminho certo. Certo. Ah, não. Na verdade eu vou tentar passar aqui e eu não vou conseguir abrir. Ela encontrará um jeito. É o caminho lá por fora. Eu poderia ter ido direto pra lá. É que eu não sabia, não sabia. Olha! Ah, tá vendo? Meu amigo! Eu vou andar só assim, só. Só vou andar assim, só. Aí, ó. Vou só andar assim. Rapaz, vou andar muito rápido, ó. Muito mais rápido. Opa! Ah, tá. Isso aqui é pra... Ah, ela ataca de acordo com a direção do mouse. Entendi. Entendi. Opa! Joga aqui, ó. Joga pra cá, tá vendo? Pra chegar nas distâncias mais longas. Já entendi. Desvia dele. Ah, o tutorialzinho, galera. Tutorialzinho aqui, ó. Desviei. Opa, o que é isso? Ah, o demônio. Acertei. Pá! Pá! Desviei. Opa! E? Ah, o E também finaliza, galera. Entendi. Shift esquerdo pra arremessar o negócio. Da hora. Caramba, mano. Gostei. Gostei do jogo. Só preciso segurar a... Ah, não. É espaço. Ah, tá. Espaço pra dar o... Pra passar o caminho. E o botão... Ah, não. Agora é mais o botão direito. Que da hora, mano. Caramba, tem muito golpe. Tem muito golpe, cara. Ó, eu venho aqui. Dou uns ataques básicos. Botão direito. Opa! Apertei o E. Finalizou. Finalizou. Mano, gostei. Nossa senhora. Gostei muito do jogo. Caramba, mano. Jogo bom, mano. Jogo bom. Remessa lá. Remessa aqui. Opa. Ai. Tomei. Pera aí. Vamos atacar isso aqui. Tá, acho que atacar de longe, assim, na verdade, não dá muito... Não dá muito... Muito dano, hein. Finalizei. Mas ele dá um... Tá vendo? Pera. Rolou. Botão esquerdo. Bacana. Bacana. Eu fui pelo caminho... Eu fui por... Olha aí, mano. Prince of Persia. Tô falando, mano. Tô falando. Nossa, eu me amarro em jogo assim, cara. Eu me amarro. Tanto é que eu tinha feito live de Tomb Raider e eu joguei ele inteiro em live, entendeu? E todo mundo que me via lá via, tipo, o quanto eu gostava desse jogo. Ah, o E pra... Ah, tá. O E pra descer. Poderia ter uma variação maior de controle aqui, mas tá bom. Ah, que da hora. Aperta o E e dá o golpe. Entendi. Olha aí elas... Meu amigo, olha isso. Da hora, mano. Aí, tá vendo? Ah, mas esse golpe, na verdade, acho que não dá muito dano. Olha isso. Ela escala, mano. Ai, não. Ele vai dar o golpe? Tipo, eu dou essa volta aqui pra dar uma atordoada nele. Entendeu? Hum, tomei. Eu dou... Eu dou esse golpe aqui pra ele ficar meio atordoado. Não deve dar muito dano. Aí eu chego e arrebento ele, entendeu? Acho que é nessa pegada que funciona. Tá, bacana. Onde eu tenho que vir pra cá agora, eu acho? Tem alguma coisa aqui. O Elixir da Imortalidade. Ah, tá. Eu acho que... O Nectar Dourado, o Filho da Morde e o Demônio. Acho que na verdade é só pra recuperar minha vida. O que é isso? O que é isso? Ah, pra eu... Tá, pera. Aqui é um quebra-cabeça. Mano. Eu gostei muito do jogo. Eu gostei muito do jogo, cara. Beleza. Eu sou eu com o Golu. Ah, é ela. Verdade. O Golu é o irmãozinho dela? Acho que é o irmãozinho dela. Vamos pra cá. Aqui, ó. Pra dar o golpe. Mano, muito bom, cara. Pulou. Muito bom, cara. De verdade. Deu o golpe, pá. Desviei. Eu posso dar o golpe de longe aqui também. Ai, que isso? Ele jogou pra cima. Peraí. Pera. Desvia. Finaliza. Ah, quando tá na finalização, meio que para. Que da hora, mano. Meio que para o tempo. Eu não tinha reparado nisso. Mano, muito bacana, cara. Muito bacana. Não consigo parar de elogiar esse jogo, porque... Ah, tá. Isso daqui foi... Ah, tá. Isso aqui foi o que eu aprendi aquela hora, tipo... Na sorte. Eu posso escalar aqui. Eu posso escalar aqui. É isso? Ah, não. Escalar aqui, eu acho. Entendi. Quer dizer, tem mais de um lugar que a gente pode ficar escalando, entendeu? Ó, chego aqui, posso dar esse golpe aqui, entendeu? A única coisa é que às vezes você pode querer fazer um movimento e acabar fazendo o outro, porque você tá perto de algo e tal. Mas, beleza. Eu acho que é questão de acostumar mesmo. Finalizou. Desvia do golpe. Ó, eu ando aqui. Opa, daí ó. Posso vir aqui. Mano, tem muito golpe para fazer, cara. Que coisa maravilhosa. Eu gosto muito de jogo assim, cara. Gosto muito de jogo assim. Tá? Fizemos, então, aqui. Tem, acho que, mais um pouquinho. Mas, basicamente, a gente já fez o tutorial inicial, tá? Eu vou trazer mais um jogo desse. Mais um vídeo desse amanhã. Então, se você gostou, vem amanhã. Que o vídeo vai estar massa, do mesmo jeito que eu vou gravar logo em seguida aqui. Galera, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários. Aqui na descrição tem o link para esse jogo. Sensacional. O primeiro link aqui na descrição. E, se caso você não se interessar pelo jogo, dá um clique que você apoia pra caramba o canal, beleza? Na descrição também tem minhas redes sociais, Twitter, Instagram e meu Discord para quem quiser me acompanhar por lá. Então, muito obrigado. Espero vocês na próxima. Valeu. Um abraço do Eric. Falou. Tchau. 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 Fala.